Fala aí pessoal, eu vim fazer um vídeo aqui a respeito de um equipamento que eu comprei recentemente que eu já estava com vontade de ter esse equipamento para os meus acampamentos já faz um bom tempo. Contando sobre a história desse equipamento, que é algo bem grande aqui, a gente não tem muitas informações, tem algumas histórias meio que pode ser fantasiosa ou nem aconteceu desse jeito, mas que relata do século XVII, existia um padre jesuíta que ele estava para os lados do sul, fazendo aquele trabalho de catetização mesmo dos indígenas e em uma certa fase da vida dele, ele resolveu fazer o seguinte, ele tinha uma família de índio que era muito trabalhador e ele quis dar um presente para o índio. Então o que ele fez? Como se fosse uma poupança mesmo da época para o índio. Então ele deu uma carroça com arado e um boi para o índio. O que aconteceu? O índio assim que pegou esse presente, ele não pensou duas vezes, ele desmontou o arado, já fez uma fogueirona com o arado, matou o boi, com esse boi ele pegou e já disse que ele fez um buraco no chão e espetou as partes do boi e os espetos em volta dessa fogueira e ficaram comendo aquele boi. E o padre ficou meio espantado com aquele ocorrido, que o nome do padre é Antônio Sepp, é um austríaco. Então ele ficou meio espantado, mas ele não conseguia deixar de reparar a alegria que ele estava de estar comendo aquele presente deles, que para eles era um presente. Então as crianças indígenas lá da família estavam com gordura escorrendo no rosto, na mão, e eles foram comendo aquele boi. Na madrugada, após dar comilança, sobrou ainda um resto de carne que a mulher do índio pediu para o padre que queria comer mais um pedaço. Como não tinha mais nada para fazer aquele churrasco, o padre pegou a roda do arado, colocou esses pedaços da roda do arado dentro da fogueira e aí veio, diz a lenda, a história, e foi feita o primeiro churrasco em roda de arado. E é isso que eu comprei, como se fosse uma chapa de roda de arado. E eu vou abrir aqui agora para a gente ver que vai ser um equipamento interessante, principalmente porque agora, no próximo feriado, dia 21, eu vou acampar três dias com a equipe, com a tropa escorteira. Então eu preciso de uma demanda, assim, para poder fazer essa roda de uma forma muito rápida. E a roda de arado, ele dá uma firmeza à cozinha, mateira, muito grande, porque vira uma chapa grandona mesmo, que dá para fazer também arroz carreteiro na própria roda do arado. Vamos dar uma olhada aqui. Olha a danada aqui, olha que bonita. O pessoal do sul é mais comum, mas aqui em São Paulo a gente não tem muito contato com isso. E era um equipamento que eu estava querendo comprar já faz um tempo. Então como é que eles fizeram? Foi soldado aqui uns vergalhões, fizeram um cabo de madeira e ficou como se fosse um tacho mesmo, está vendo? Um panelão, que isso aqui pode ir diretamente sobre a fogueira. O diâmetro dela útil aqui, olha, está dando 47 centímetros e é uma chapa bem espessa mesmo. Eu vou até medir aqui para a gente dar uma olhada aqui. Não é à toa que o pessoal faz machado, faca, com esse tipo de material. Ele está dando aí em torno de 4 milímetros. Então é isso aí. Esse é o equipamento que eu queria apresentar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!